Uma viagem fatal num parque de diversões do Ohio, nos Estados Unidos. O mau confinamento de uma atração chamada Bola de Fogo acabou em tragédia com a morte de uma pessoa e o ferimento de outras sete. No momento do acidente, um dos braços mecânicos desprendeu-se da estrutura e caiu em pleno movimento. Estamos muito chocados porque eu acho que eles tomam muito bem conta de tudo e tentam prevenir este tipo de coisas. Por isso é tudo muito triste. As autoridades ordenaram o encerramento de todas as atrações do parque para serem inspecionadas. Nós não precisamos as inspeções. As nossas inspeções existem e acontecem assim que as diversões entram em funcionamento e acontecem várias vezes. Devemos iniciar uma investigação para determinar o que de facto aconteceu. O acidente aconteceu no dia inaugural da feira que decorre na cidade de Columbus e que deveria estar aberta até o dia 6 de agosto. O acidente aconteceu no dia 1 de agosto. O acidente aconteceu no dia 1 de agosto. Obrigado.